Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DULS. Hoje eu vou falar para vocês sobre o QMWAP. Vocês podem observar que a versão que eu tenho aqui em casa é a versão antiga. E há pouco tempo eu tive a oportunidade de jogar a nova versão do QMWAP que foi lançada pela Galápagos recentemente. Então eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o que eu achei da versão nova e quais são as diferenças, as principais diferenças da versão antiga. Então assim, a primeira diferença é na produção. O tabuleiro, quando você abre, ele tem um daqueles pop-up, tipo aqueles livros infantis que você abre assim, e abre o negócio, abre umas árvores assim, é bem bonito. A pirâmide que aqui é de cartonado, vou mostrar aqui a versão antiga para vocês, nessa versão nova ela é de plástico. Então essa pirâmide aqui, na versão nova ela é de plástico, tem uma produção super caprichada. E aí assim, eu queria falar um pouquinho, né, isso aí são aquelas mudanças mais gritantes, queria falar um pouquinho do que que tem de novidade, em termos de mecânica, em termos de regra, da versão antiga, da versão nova em relação à versão antiga. Bom, a primeira coisa foi que a versão nova incorporou uma regra que era da expansão, que é a de acordos, né, quando você joga com acordos, quando você joga com, principalmente com muitas pessoas, né, às vezes chega na sua vez e você está sem opção. Então a ideia do acordo, você faz um acordo com outra pessoa na mesa, a pessoa não pode negar, mas cada um só pode ter um acordo, então vocês trocam as cartas de acordo de vocês. E aí um vai pontuar a maior pontuação do outro, sendo que você não é obrigado a pegar a pontuação negativa. Então é bem interessante, eu gostava dessa regra da expansão, principalmente quando você joga com muita gente, e agora está incorporada no jogo base. Outra coisa que foi incorporada no jogo base, uma novidade do jogo base novo, são os camelos que andam para trás. Então você tem um camelo branco e um camelo preto, que eles andam na direção contrária, e isso vai fazer com que, principalmente no final, mais para o final da corrida, né, do meio para frente, esses camelos, o preto e o branco, possam levar outros camelos para trás com eles. E o que é interessante é que esse novo camelo aí que anda para trás, ele é um dado só para os dois, né, é um dado cinza que tem o número branco e preto para qual que vai andar, né. Mas, é, é, ele, você sempre vai dar preferência para o que tiver outros camelos em cima, ou seja, para o que realmente vai afetar o jogo. E o que isso muda mais, é que assim, antes você tem cinco camelos e cinco cores, e aí você sempre sacava cinco dados, tá. Só que, é, agora, como tem esse camelo, esse dado cinza, você vai sacar cinco dados, mas são seis dados ali dentro, ou seja, sempre vai ter um camelo que não vai andar, tá. E isso muda bastante no jogo. Na minha percepção, acabou deixando alguns camelos bem para trás, tá. Ou, às vezes, quando você sabe, você já sabe que aquele ali já está mais na frente, o outro pode ou não sair. Então, isso muda um pouquinho na questão de probabilidade ali do jogo, tá. É, eu tenho, o meu jogo antigo, ele é com a expansão. E ele tem uma coisa que eu gostava muito, que é o, você, você tem alguns dados, que eles têm uma numeração menor, mas que você pode jogar ele para dentro da pirâmide, né. Então, assim, cada camelo tem o seu dado, que começa dentro da pirâmide, e você tem esses dados a mais, que quando você pega aquela fichinha de um ponto, é, é, que você ganha quando você rola o dado, você pode devolver ela para poder botar um desses outros dados para dentro da pirâmide. Isso mexe bastante nas probabilidades, é o que eu mais gostei da expansão, e que, é, é, não tem nessa versão nova, né. Pode ser que saia uma expansão com outras coisas, né, então, a expansão aqui traz a questão da fotografia, né, você pode ganhar o ponto com a foto, traz também a questão da extensão, que é uma pista mais longa, para dar um jogo mais, um pouco mais disputado, né. É, tem a questão, é, essa questão dos dados, então, assim, principalmente por essa questão dos dados, eu acho que ainda vou ficar com a minha versão antiga do QMLWAP. Mas é uma coisa que traz complexidade para o jogo, pode não ser, é, desejável. Por outro lado, eu achei a questão, é, dos camelos que andam para trás, né, e podem, é, fazer uma mudança drástica no jogo, eu achei bem interessante. Se bem que nas duas partidas que eu joguei, nessa versão nova, é, eles não, não atrapalharam muito a corrida. Certo, pessoal? Então é isso, tá, o QMLWAP, seja a versão nova, seja a versão antiga, é um jogo aí super divertido, tá, e é um dos jogos que eu aconselho para quando você tem muita gente na mesa, que ele joga até oito pessoas. Se eu não me engano, a versão antiga com a expansão joga até dez. Certo, pessoal? Então, um abração, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho